E por aqui também tinha gente acelerando, o brasileiro de moto velocidade movimentou o autódromo Nelson Piquet. Na categoria principal, o brasileiro Luiz Pitfaldi chegou em 13º. Mas o destaque ficou para uma competição familiar. Tempo fechado. Então, mudou o tempo. Terceira etapa do Moto 1000 GP. 14 voltas no autódromo Nelson Piquet, com ameaça de chuva o tempo todo. Muito gelado, demais, muito frio. Tá muito frio. Concentração do líder do campeonato, o francês Mathieu Luciana. E uma situação inusitada dentro da pista. Alex Barros, 43 anos. E Lucas Barros, 18. Pai e filho na mesma categoria, GP 1000. Treinar a gente já treinou muito junto. Mas essa é a primeira vez que coincidiu isso. Como é que eu vou ultrapassar ele numa decidida difícil? Não dá, o pai recua. Ah não, ele vai passar sim. Ele só faz isso fora, mas quando fecha a viseira é outra coisa. Alex tem história em cima de duas rodas. É o único brasileiro, até hoje, a disputar o campeonato mundial de moto velocidade. É o maior nome da modalidade no Brasil. Vence a prova, a primeira de um brasileiro nas 500 cilindradas. Hoje, chefe de equipe foi pra pista. Mas pra substituir o argentino Luciano Ribodino, que rescindiu o contrato de última hora. Eu já aposentei, na verdade. Eu parei, meu último ano que eu corri o mundial foi em 2007. Desde então eu não voltei. Alex, o pai, largou em terceiro. Ficou na briga pela liderança o tempo todo, mas caiu na última volta. Fittipaldi ficou em décimo terceiro e Lucas Barros em décimo segundo. De ponta a ponta, o argentino Diego Pernuid venceu a prova. E ainda bateu o recorde de velocidade da pista. O tempo até que ficou firme na maior parte da prova. Chuva mesmo, só de champanhe. Não tava tentando te ensinou meio que Ini época. Legenda Adriana Zanotto